Eu queria convidar para propor a mesa, o excelentista, o seu promotor, o Dr. Renato Moreira. A professora cúmica, a Dra. Natália Carreiro. A representante da UAB do município de Miraceiro, Mariel Doutato. O ex-deputado estadual, o presidente da Comissão de Direito, ex-Aberto, por muitos anos, André Lazzaroni. A representante da UAB do município de Miraceiro, a Dra. Juliana Macedo, procuradora do município de Miraceiro. A representante da UAB do município de Miraceiro, o vereador Aymaré. Temos também online diversos representantes de UAB do que foram convidados para fazer parte desta audiência. Nós vamos sentar e vamos sentar muitas atividades aqui durante o evento só participando. e já agradecer a presença de todos vocês aqui, vamos dar início, ouvindo aí o ídolo nacional. Andar ponte, perfeito, que, onde nós possamos. Então, olha... Obrigado. 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 Eu queria convidar a procuradora do município e representando aqui o Poder Público Municipal, doutora Juliana Macedo, para dar a palavra. Obrigado. 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 Primeiramente, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite para a procura mesmo. Apenas por um momento, eu queria informar que não é a intenção da prefeitura de Pernacela, não é a atenção. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. 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 Por quê? Os urus pisa no lixo e vão lá e pisa no coqueiro. Aí traz aquele chorume, aquele óleo do lixo. Então o coqueiro vai morrendo e as filhas de coqueiro também vão matando pelo povo. Então, minha gente, não está aqui hoje discutindo a implantação ou não de uma peixe particular. e mandamos, nós viemos lá em Rio de Janeiro e a gente foi deixando o pessoal que foi da empresa interessado no empreendimento, foi correndo atrás e infelizmente nós, municípios, ficamos doído infelizmente, fomos deixando fomos deixando, fomos ter gente, nós preparamos preparamos com isso aí que está acontecendo agora só que não é por falta de fazer ofício, não é por falta de buscar, nós tivemos em Rio de Janeiro juntamente eu, Celeste e a minha Márcia, levando um documento do senhor Filipe Canteiro, que é o presidente do INER, juntamente entregamos lá para o diretor que é o presidente hoje da secretária do meio ambiente nós entregamos aí o documento onde está se apresentando os impactos ambientais na terra da verdade não sei se vocês conhecem o ponte tem um açude aonde essa vai ficar o empreendimento esse açude ali dentro mas cinco açudes então aquela fase que eu sei que vocês vai ver tanto ponte que vai entregar para para o outro e com esse empreendimento ali vai ser poluído aquela água ali são cinco açudes que um jogava no outro até a fase próxima a gente vai dar uma ciência aí eu não vi isso pessoal a gente foi feito não precisava disso aqui é só compreender em dois mil e ver quanto que foi existe a lei votada pela câmara no dia 7 de junho de 2021 que é um plano plano de saneamento básico aonde a sua página isso também está aí só procurar lá se quiser copa eu também vou sim a copa porque eu não sou técnico não sou técnico sou vereador ou cidadão comum estamos considerando a não construção de um empreendimento particular para a nossa ciência então na parte da lei 1945 de 7 de junho de 2021 estava dizendo critérios para se construir uma terra sanitária a vaga não deve estar situada a menos de 200 metros qualquer computador lá está a 13 metros 10 metros então não sou técnico mas o critério está dizendo aqui na lei que tem que estar no mínimo 200 metros então se já tem a lei não sei por isso em qualquer outro não tem a lei não pode construir uma terra sanitária naquela e hoje se vocês sabem se vocês não sabem a respeito de uma terra sanitária vamos dizer que é construído aqui não quer dizer que o município vai dar muita graça não o município vai ter que pagar por esse empreendimento vai ter que colocar para colocar o lixo lá e nós temos aqui a 40 municípios uma terra sanitária legalizada grande que dá para colocar os bichos ali em Leutoldina mas esquece o que acontece aqui na terra de uma terra sanitária nós temos que fazer uma coisa legal e cifrar os bichos hoje nós produzimos hoje 30 nós produzimos hoje 30 para o lado de um de uma cena aí chega época de festa que se produz mais depende muito da operação então nós temos aqui uma função de um pouco de um pouco de um pouco então com esse empreendimento particular ele vai estar aberto a todos então se só tem uma norma vai trazer 130 mil toneladas então aumenta muito a a circulação de lixo no nosso município então eu já digo para você que igual nós temos um pequeno problema eu posso falar para você realmente lá em cima na última aqui no lado que eu sou aonde não vou falar você que é o terreno não está sendo botado o lixo não é da própria vida também que o terreno é particular a gente não é discutir o terreno é público é da prefeitura aonde está sendo depositado o lixo lá em cima eu peço a vocês frequentemente elas estão brigando para não botar uma bater lá embaixo vamos lá em cima para ver vamos lá ver essa fumada que está tendo de exemplo no nosso município vamos para o hospital a hora que se tratava com os doentes a quantidade de mosquitos que está tendo a quantidade de moça aquela moça azul então nós temos que ligar também para que se faça o dever de casa que está no nosso município não só lá embaixo na minha cidade então quero deixar bem claro Deus eu posso manter um trabalho particular no nosso município muito obrigado para essa audiência pública a a CIPLEA convidou algumas alguns órgãos algumas pessoas eu queria saber quem a gente tem aí já o CERES o representante do CERES o vice é o senhor José Ricardo Peira de Brito secretário tem alguém do CERES que está boa tarde deputado o senhor me ouve isso boa tarde deputado fabricou a chefe de gabinete do secretário o senhor o senhor o senhor nosso secretário encontra-se a agenda deputado e eu representar essa secretaria estamos aqui como ouvintes precisando interferir faremos a intervenção necessária estamos aqui à disposição de trazer o exemplo desculpa do CERES o senhor estou ouvindo o senhor estou ouvindo o deputado está ouvindo bem Fábio sim senhor o Fábio vou dar a palavra então a você faz o teste por favor agora no outro senhor está bom está dando para escutar o senhor está me ouvindo estamos ouvindo que ótimo deputado boa tarde a todos boa tarde deputado boa tarde demais integrantes da mesa estou aqui representando o secretário José Ricardo ele encontra-se a agenda internacional representando o nosso estado em uma conferência em Portugal agradecemos muito a possibilidade de estar discutindo o tema tão importante para o nosso estado especialmente para o município temos presente aqui também representante do nosso presidente do INEA Felipe Campelo que encontra-se no momento com medida de um covid mas está bem graças a Deus temos aqui a doutora Deise que eu acho que ela vai poder dar maiores detalhes sobre o procedimento que foi aberto em 2018 como foi frisado pelo nosso nome vereador e dizer que passa esse processo em conta é importante frisar também deputado existe etapas a seguir para a oportunidade de se pronunciar quanto a realização a criação ou não do CDR na localidade Bom vou permanecer aqui como ouvinte sendo necessário queremos prazer e voltar a palavra obrigado mais uma vez pela oportunidade e uma ótima tarde a todos eu não sei que momento na verdade eu agradeci a oportunidade eu acho que o mais importante da fala é que é um processo a criação desse CDR é um processo bem complexo e terá a comunidade de falar sobre isso de intervir no processo para uma audiência pública dentro especificamente dentro desse processo lá pela SECA e eu acho que é mais ou menos isso perdão senhor eu acho que a crise estão surgindo nesse momento e não só o senhor mas como todos os nossos ouvintes o representante o representante da secretaria de Fábio coloca que ainda tem o INEA se pronunciar o INEA fazer uma audiência pública também boa tarde deputado Eurico eu sou eu sou dele uma empresa privada mas está uma atividade solitária aqui do bairro que pode para atender a 13 recípro em torno aqui de eu queria eu queria para nós fazer um convite ao INEA sim tem mais alguém ali alguém representando sim estou aqui virtualmente deputado Eurico boa tarde boa tarde boa tarde a todos me ouvem bem sou desde Delfino deputado me ouve vocês que estão online me ouvem também sim ah obrigada então mais uma vez boa tarde quero te agradecer em nome do INEA o convite para participar dessa audiência pública hoje participo representando o nosso presidente Felipe Campelo que como o Fábio que o presidente falou no momento ele não pode participar de um motivo de saúde mas estou aqui para dar as informações do como foi falado já anteriormente por algum representante da mesa esse é um processo de licenciamento de tratamento de resíduos sólidos aí no Irassema por um empreendedor privado a nome do empreendedor é CTR vira cinema lítida o processo foi aberto em 2018 depois da abertura eu acho que um retorno de áudio aí com vocês mas houve a nossa análise técnica aqui houve historias lá na área também né e a partir disso foi elaborada em 2019 uma instrução técnica em 2020 me corrijo uma instrução técnica para a elaboração do EIA-RIMA isso somente em 2020 dando um prazo de 180 dias prorrogáveis por mais de 90 dias para que a empresa elaborasse esse EIA-RIMA que é o estudo dos impactos ambientais né e o relatório por conta das questões da pandemia e dificuldades da própria empresa foi solicitada a seca prorrogação do prazo para a apresentação desse EIA-RIMA e uma deliberação seca né já em 2021 aprovou a prorrogação desse prazo por mais 180 dias né o EIA-RIMA ele foi recebido recentemente pelo INEA né os estudos apresentados pela empresa em 10 de 3 de 2022 somente agora e a partir de uma análise preliminar dessa documentação que foi enviada a nossa equipe técnica já enviou a empresa solicitação de algumas complementações o que que isso significa que o processo de licenciamento ele ainda está nas suas tramitações iniciais né estão sendo apresentados os estudos inclusive sobre os impactos né esse é um processo com EIA-RIMA né elaboração de EIA-RIMA que vai ter que ser submetido ao conselho né estadual é e a partir dessa submissão à SECA né depois que a nossa área técnica aprovar esse EIA-RIMA se houver a aprovação né inicialmente como eu falei foi solicitada complementação dos estudos aí a SECA vai poder deliberar por uma audiência pública ainda haverá né durante o processo de análise desse licenciamento haverá ainda uma próxima audiência pública em que a população e demais interessados vão ser novamente ouvidos nesse momento todas as informações né já protocoladas pela empresa todos os estudos já protocolados pela empresa eles podem ser consultados dentro do processo de licenciamento além disso esse material todo é público a quem desejar solicitar ao INE esse material pode ser fornecido assim como nós também podemos receber informações e solicitações de todos para que seja analisado também no âmbito desse processo de licenciamento é nesse estágio que nós estamos com relação ao licenciamento desse CTR da parte do INEA obrigado fico aqui à disposição para prestar de qualquer outro esclarecimento pronto agora o seu microfone está fechado o da sala e da audiência não sei se estão falando alguma coisa da indústria da empresa para a importação ou não do ativo sanitário no bairro aonde o grupo mostrou no DT material eu gostaria de convidar a nossa professora presente fazendo parte da mesa doutora Natália Carmeiro boa tarde boa tarde meu nome é cara Caneta gostaria de parar então eu estou aqui cantando na minha distribuição meu nome é que você meu nome é de publicado toda a região pode ter a que você tem o papel exatamente a que você é que você é está está aguardando algumas respostas mas eu só queria fazer um exemplo que eu que eu é ouvir as pessoas com um olhar relacionado para a população generais que eventualmente possam ser atingidas então quem tiver elementos sobre essa temática por favor nos ajude com esse presente eu tenho que eu não consigo preocupar com o comentário que eu não consigo comentar mas a gente não é o papel principal da nossa cita a gente também pode falar com o comentário para comunidades generais para catadores operativos que podem não ser incluídos nesse processo então eu queria deixar o canal da funcional para também essa temática que não deixa ser relacionada com o objeto da funcional pública que é um olhar também pulando em relação a todo o processo nessa cadeia de discussão a gente vai implementar a gente pode deixar a consultoria para operativos para diversos iniciações então eu queria deixar o canal aberto da funcional e com a participação da conferência que pode poder olhar para os primeiros Obrigado. 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 para alocar sua indicação e sua população, só para que todo mundo possa ter a falta de problema, todos os que disserem, e eu queria ir falar. Obrigado. Senhoras e senhores, eu não vou falar de nada. Então, eu não preciso de nada. Como qualquer opção, eu não vou falar de nada. Senhoras e senhores, eu não vou falar de nada. Senhoras e senhores, eu não vou falar de nada. Senhoras e senhores, eu não vou falar de nada. Eu não vou falar de nada. E também, eu não vou falar de nada. Você não chega aí. Você não passa o seu papel. Eu não posso ter que ir atrás. Eu vou fazer uma coisa. Por isso que eu aproveito. Eu acho que tudo é ser isso. E eu não sei. Então, de qualquer forma, eu agradeço. a paciência, eu não sei. Eu não vou falar de nada. Eu não vou falar de nada. Eu não vou falar de nada. Obrigado por ele. Gostaria de passar a palavra à doutora Mariela Vidal, que é a obra que está sendo. Bom, na verdade, eu vou vir à audiência com a cidadã que também é uma vice-versa de Itália. E eu me preparei e me parecia, mas eu quero dizer que a gente está aqui pronta para poder dar um respaldo para a população e nós estamos com a população. Nós também não queremos esse apelo, porque a nossa cidade já é uma cidade mínima, mas sempre nos promessa, não em lixo de outra cidade. e nós vamos, nós estamos com o Alea, o Valdeiros, e a nossa cidade para poder trazer Eu gostaria de ouvir o meu nome, o meu nome é Juliana, Juliana que está assistindo, eu gostaria de ouvir o meu nome, 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 inicial, eles apresentaram o EIA e outros estudos, assim como o RIMA, agora em março, em 10 do 3. Houve uma análise inicial pela nossa equipe e demonstrou logo que havia necessidade de complementação das informações ali prestadas de modo a atender a instrução técnica. A partir disso, o grupo de trabalho que está se abruçando sobre esse processo emitiu uma notificação à empresa para complementação dos estudos. Então, houve só uma análise preliminar que demonstrou a necessidade de complementação de informações. Ainda não há um parecer por parte da equipe técnica do INEA favorável ou desfavorável a esse estudo de impacto ambiental e RIMA apresentado. A próxima etapa, depois que a empresa fizer a complementação e caso essa complementação de documentação seja suficiente, é a elaboração desse parecer técnico para o aceite ou não desse EIA. Havendo o aceite do estudo de impacto ambiental apresentado, ele então vai ser submetido à comissão estadual, né? A SECA. E a SECA vai, então, também fazer uma análise. A SECA, como vocês sabem, é uma comissão que tem representantes de vários setores da sociedade, né? E de outras instituições. Ela, então, também deve aprovar ou não esse EIA. E aí, então, se houver a aprovação, é que é encaminhado para a urgência pública. É marcada a urgência pública, aonde vai ser apresentado esse estudo, apresentado o processo de licenciamento pela empresa e pelo INEA, seus pareceres, para que os demais, né? Da sociedade em geral, possam também se manifestar. É dado depois um prazo para manifestação e complementação de informações. Chegaram a me ouvir bem? O microfone está fechado, deputado. Está fechado, deputado. Está fechado, deputado. Eu vou falar de novo para falar certo aqui, para a administração da J3. Como eu sou o órgão, a casa também tem uma longa experiência, né? A minha fala, que a Ana também é a questão da fala. Antes de tudo, até o resultado, e depois de ter todo o leão, eu fico muito técnico apresentado nas sociedades, e foi muito bom para os parentes. Nós já temos que não ter como ter essa necessidade. No vários motivos. Quando eu não posso citar o solo da região, só a velocidade do solo, o risco também, se você for citar, o tipo de questão desse, vou falar sobre diversos pacientes. Qualquer acidente que eu vou para essa região, né? Se eu vou fazer o outro, qualquer acidente vai impactar diretamente no ponto de vista da região, você estima lá. O que é que é que é que é estatístico da região? Quantas vezes você já não ficar assinada, o ponto de vista da escola é viva. Até que a escola é viva, menina de graça e da batista. Então, só por esse motivo, você lê isso. Mas, no próprio documento, eu vou ler aqui, você vê, você vê, você vê, você vê, você vê, você vê, é, claro, é um movimento muito interessante. Eu já me lembro, eu já nasci, eu tive de vários lados, o próprio ensino ambiental, o próprio, o próprio estimulado, de construir o meio, uma intervenção, de construir o meio, um movimento muito interessante. E hoje, no outro lado, eu venho lá para a sociedade, né? E eu nunca vi, não lembro de ver, o chute de uma intervenção tão delicioso. É claro que o profundo político que está, o que eu vou fazer para ver, é só ter um momento de realizar o dia a dia, um das três áreas da próxima, inclusive, a área que estamos falando para hoje, teve outros problemas, mas, como eu estava aqui, como a própria pessoa citou, que eu recorso também, eu já vi um recalão lá no Brasil, não tem, hoje, parece que eu estava lutando lá, dos postos, e quando quer ser, por exemplo, esporte, a condição da pênaltia, o povo me quer ser muito esporte. Por exemplo, se você declara hoje, a situação que se chama, a situação que não concorda. Por exemplo, não apresenta, como os filhos, como, por exemplo, o tempo de vida útil, o atelo. Como é que eu vou analisar, um pouco, a característica mental, quando eu primeiro vou analisar, no juro de um parque fundamental, de um atelo de vida útil, não é necessário ter um atelo de vida útil. E quando você pega, o consórcio está sendo discutido, de pureza, e a revisão de tempo de vida útil, há alguns, de 25 anos. Outra história, vamos? Podendo falar também, a falta de cita, que estou a louco, a região, ela apresenta, um citaço de vacinação da natureza, uma realista, uma resaca de espécie, que a gente passa a ter uma proteção integral, você tem que ter um olhar mais cuidadoso, para essa falta de vacinação. A gente tem uma água também, de um sustentável, o sustentável, o sistema que eu posso fazer qualquer coisa, o sustentável, o sistema que eu tenho uma unidade de conservação. E por ter, uma unidade de vacinação, sobretudo, a zona de morres, e por ter uma água, os recursos e uma sensação, veja-se no resultado, o sistema de sua atividade de conservação. de tudo. Ele cita ou deixe-me de sentir. Também não é citado o plano municipal o plano municipal o inédito a Secretaria de Estado acabou de fazer esse ano. O plano de Deus que foi dividido junto a todos. O Conselho Municipal não foi buscado, apesar do Conselho de São Dizem-Legre. São todos os dados. Vocês fazem parte. Apesar de vocês disseram mesmo assim para ser entregado para o Estado. Mas vocês têm sido muito satélites. Aí dá tempo que vocês têm que se preocupar. O Conselho Municipal não é o nosso magistrado. E também com a oportunidade do seu foco no âmbito da rede o deputado também passou a sociedade que estão discutindo o sistema estadual de mudança de precipitação. E o projeto já está no âmbito da casa. A realidade passou pela função de 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 da Leste. E tem pensamento e eu participei nessa melhora. E nesse sistema de sistema de de a gente cria impedido de se ter o de álcool oficial do ou uma transitada em área de comunidade da situação que também há. Em área de proteção ambiental. Eu posso acabar a coisa que eu fiz. Eu não vou ver as duas pontagens. Eu fiz que faz essa ideia que vocês tiveram, eu fiz um resumo que vocês têm ideia de sobrevagem e eles faltavam momentos. Também confio com o banco principal, né, o banco principal, o banco principal é fácil, porque o erro faz o que isso faz isso. Mais ou menos. Ah, e outra coisa, o corretor não é sequer ser um investimento privado ou, como a senhora falou, né, que a água tem que se preocupar, sendo um pouco mais, vocês têm estado de qualquer forma, não se preocupa em direção de esses sólidos. Não se tem uma pressa ativa. Esse mundo custou o tempo de conhecer, então, por favor, eu queria ter esse acesso, porque esse mundo dos documentos que eu recebi, vocês não possuem uma pressa necessitado, isso é fantástica, uma questão de isso sólido. Desde 2012, todos os estados, isso foi interpretado, e vocês testemunham de 2012, mas todos os estados que você tem, ou eu, os municípios, para fazer a ação, galera. A Secretaria ainda fez isso no último, né, o que a gente não existe sobre a Secretaria de Joguete. Então, antes de a gente pensar em ter um atestado no ensino que não comporta ter um atestado, a gente tem que começar a pensar como o ensino vindo com o lixo de outros. Vai ser para ser um lixo, vai ser para ser ativo, tem trabalho de educação mental, isso tem que ser pensado. Aplausos 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 o plano do ICMS hoje. Por importância, eu falo, se vocês tiverem, mas tem muitos problemas. E eu vejo o gabinete, o deputado está certo, e posso passar para ajudar a atenção. E só para agora que a gente tem que encerrar, eu quero fazer o que aconteceu com o Chameleon, que vocês estão acompanhando a URSS, a URSS, a URSS, a URSS, a URSS, a URSS, a URSS. A URSS, a URSS, a URSS. Muito, mas que vocês têm uma colocação, que é o ex-presidente da Comissão de Mediante, o deputado estadual, André Lázaro, que há um mês atrás, sabendo que nós teremos essa urgência, conseguiu o helicóptero e pegou aqui e nós vamos rodar por cima da área conhecendo os 23 mais 6, nós passamos em cima das 23 mais 6 dos lagos lá, e no Correio, e na Cachoeira, não vai ser rodado. Então, pois tenho convidado prazer a palavra do senhor André Lázaro. Aplausos. 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 Esse aqui de todos o dia nessa oportunidade em que é para eles apontando o junho. Ele se antecipa a audiência pública do Inéria, ele solicita essa audiência pública a aprova dessa audiência pública para a cidade que vai a ser. Ele coloca uma distorção da comunidade e se alimenta e se coloca para ouvir todos os lados. Essa é a função do parlamento. A função do parlamento é ouvir a todos e achar que a vida seja bom para a sociedade. A prefeitura se coloca também em uma posição de que está dentro e fora, mas também não será um recinto que não caberia a prefeitura a decidir o momento da situação, porque é a coragem do parlamento, a lei municipal proibir a colocação de a lei hospital e a lei hospital de qual é a goleada. Então, se tem bem o goleada, da lei hospital de qual é a goleada, que é a lei hospital de qual é a goleada, que é agovina hospital de qual é a goleada. Então, se tem bem o goleada, O goleada, tem retenrado sem retenimento no artigo 23 da Constituição Federal e diz que é a responsabilidade dos três questões da contratação e a legislação mais respectiva é a que vale. A questão ambiental, dessa forma, queira ou não queira. Não há de ser discutido, mas nada. Se existe uma legislação municipal, essa legislação municipal há de ser respeitada. Para a conclusão, o INEA terá que levar essa lei em consideração e deverá negar o parecer a esse atendimento. Essa é a questão. Não me surpre, não me surpre. Eu há muito tempo presidi, durante o tempo presidi a Constituição do Presidente. Sua força e várias direitos, a verdade é impossível, como a gente vê que vira pelo sistema estatual da humanidade de conservação, que por questões jurídicas, ele foi atrasado e não foi aprovado. Sua força hoje está a oportunidade de ver o que é isso. Nós temos prioridade nos 26, mas por interesses diversos aos governos ambientais, até hoje não foi aprovado a ser a legislativa. E, felizmente, sozinho, a gente não consegue vencer a desmatagem, nós estamos aliados. E naquele momento, o deputado de organização não estava a ser feia para ser nosso aliado nesse estado. Mas nós temos vários mandatos, os outros ativos, na questão da votação de organização, a 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 votação de organização, e a votação de organização, e é bom que seja assim. Agora, é bom lembrar que bem-vente é de fundo, bem-vente de todos nós, e todos nós temos que cuidar do nosso meio. Existem várias normas para se conectar ao Estado, e eu não sou dizer que eu sou contra a arte e o seu estado está emitido, eu não sou contra a tecnologia do Estado, que é uma melhor opção do chão, não é a melhor tecnologia, mas ela é a tecnologia mais barata, é uma tecnologia que se consegue nos municípios menores do consórcio do Inacrata, ela, quando o meio do seu estado é muito boa, ela resolve uma questão de uma 5, 7, é uma questão, mas eu sou contra a organização de uma felicidade próxima a qualquer outro lado, a qualquer tornozinho próximo que possa que possa ter a água para os nossos eventos, e para nós, um ano. Porque nós temos que lembrar que nós estamos em uma área onde a pecuária é muito forte, e qualquer problema como já tivemos, que eu acordei, na época, por exemplo, quando tivemos um problema de vulcão, foi um problema na minha cidade, que ficou quase 15 a 20, porque sem água, quando o chorume, e se existe qualquer risco, o chorume vai passar para o meu lado, é por isso que se criam as leis indígenas, é a captação de determinadas atividades que nós estamos em todos os próximos amigos. Então, essa é o meu parecer, não vai se discutir. Se existe uma lei principal, o INEB terá que levar essa lei principal, ele virou e terá que levar em consideração e, no início, pegar o seu parecer, porque nem se levar em consideração, se aquela área permite, só uma área industrializada, só uma área que permite o estudante do corpo, que a região tem áreas realizadas, pegar datas organizadas, que poderiam ser muito bem utilizadas para a organização de uma pessoa que está na região. Basta procurar pelos entidades interesses privados, e que poderiam ser muito bem utilizadas. Basta procurar pelos engenheiros, para a organização de uma pessoa que está na região. É muito obrigado a uma pergunta para você. Basta procurar pelos engenheiros, para a organização de uma pessoa que está na região. Muito obrigado pela autoridade. Basta procurar pelo Dr. André. de um filho nosso, que há menos um mês foi, teve uma reportagem do Globo Repórter, falando do seu profissionalismo, falando da sua luta, falando do seu trabalho, e ele é filho de Miracema. E desde que estamos vivos aqui, nessa audiência pública, ele é professor da Universidade Federal de Inês, é o doutor Sábio Branco. Eu gostaria de usar essa palavra. Por favor, doutor, eu gostaria de usar esse nome. Eu vou fechar aqui, logo, para a sua opinião, para a sua opinião, para a sua opinião. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É a primeira coisa que, na verdade, deixa eu me apresentar. Eu sou um salário, eu sou um filho do mundo, eu tenho cinco segundos de trabalhar, cinco segundos de estudar, eu sou um pai, eu sou um amorzinho, eu sou meu avô. Então, assim, eu estudei licenciatura, 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 eu sou um médico militar, há várias palestras de educação de educação ambiental, agora em quatro anos, na verdade, onde eu pude aprender bastante sobre o projeto seletivo e a necessidade precisa. Mas não é assim que é isso que eu vim falar, eu vim falar com síndrome, cidadão, não só representante ou representante da universidade, sou professor titular da universidade federal. Compreendo hoje, não tem vontade de comunismo, filho da sua秘idência que você está aqui, peito de unido, retenda nada de nós. Obrigado. 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 e a maior solidariedade tem que ser determinado. Eu tomando um suíço em relação a o que é a droga que tem sempre a que leiam a nossa função que leia para o seguinte, para o terceiro lugar em restaurar os planos e as tecnologias que é uma preocupativa para o governo no sentido de respeitar a Constituição do Preservo. Muito obrigada a vocês. Ouvir esse ouvinte da terra é muito bom. Eu vou abrir agora a palavra para as pessoas para o governo e para o governo quem quiser se escrever já está escrito. Olha só, é essa a porta aqui que foi escrito, tá? O vereador foi ocupado, o Carlos Munha, ele teve que retirar. eu vou pedir, então, eu vou pedir, então, ao barraio dos dois, a agência do canal que possa iniciar. bom, eu vou pedir a todos que possam tentar, tentar, para que todo mundo possa se manifestar. bom, boa tarde, boa tarde, boa tarde, A comunidade do exército, a comunidade do exército, a comunidade do exército, a comunidade do exército. Meu nome é Ednais, eu sou biólogo, sou analista da Recalda, sou mestre de ensino e também conselheiro municipal de MNN. Eu faço parte do grupo, do conselho, da gente sempre na luta para o bem-estar com a comunidade. Nós não desaparecemos publicamente, mas estamos sempre trabalhando em prol da sociedade. Não vamos estar com o público, em uma remuneração. Fazemos o intuito daquilo que o Sábio disse tão demoradamente na época, como cidadão, para participar das coisas da sociedade. E fazer o intuito a todos o mundo, o ambiente de valor de MNNN. Bom, eu queria trazer para vocês, sobre um aspecto técnico, analisado, sobre o estudo que eu tenho feito, o estudo ambiental que eu tenho feito da empresa ambiental. Esse estudo que ele custou a pacatina de dias e o reais, foram feitos 100 euros assinados para o cometo. E ele trouxe o estudo favorecendo para que o código seria o local do ambiente para começar com a televisão. Agradecer. Antes disso, eu preciso contar uma história. Que alguns, o que eu já fiz o especialista, e esse eu acho, o meu ato é o ato é o ato é o ato de 2008, que eu já estou falando, da reunião do próprio conselho, com os tritos presentes, que todos se apareceram no moribundo, e falamos sobre o ato é o ato é o ato, é o ato é o ato é o ato. Depois que foram submetados no bloco, pedindo visto lá na terra-maraz, no local, onde tinha perpurações do sol, e teve uma grande perna para lá. E fizeram essa transmissão do pessoal do conselho, que imediatamente, o discurso da Secretaria de Medimento, para que não fosse para ver o que estava acontecendo. Lembra-me da época, quando a gente tinha o que era enorme e não era um dosso, a parte do conselho também, e o pessoal que não pagava no local, mostrando a área da terra-maraz, e a gente soube que era a intenção de ganhar isso numa primeira sanidade. E não sabendo que eu teria muito processo legal para iniciar a aula, e com a intenção do Averro, ela já fez um difícil iniciativa. E outra coisa, eu tenho que, como é feito, a faculdade nem pertencia a CTR, que tem muito momento, mas antes do nosso parceiro, parece que esse segundo professor e there's no consumo. E vai ser falado também, e vai ser com a gente de um outro lado. A página, o grupo de 2020, depois o nosso morro de Senhor Presidente, é exatamente o que estávendo a todos, e lá várias pessoas, os contornos dos rurais que a gente tiveram, e também os diretores, e também por mais que o que ele está a escutar ele foi negar então o conselho municipal de União Média nós construímos uma obra técnica para fazer um estudo prévio de impacto ambiental então o que nós começamos a fazer a tirar a porta dos aéreos a uma vez com todos os empregos em relação a o que seria esse empregado lá que é a humanidade e a gente viu várias coisas em relação a legislação a legislação a legislação estatual e a legislação estatal e a legislação estatal e a legislação a legislação também a Câmara de Operadores não se manifestou a Secretaria de Venha também não se manifestou foi notando que motivada essa ausência de manifestação e a legislação e a legislação que não é mas a legislação e a legislação que não se manifestou a um ministério público a prevenção eleitor para que não passe a justiça do conhecimento do processo que estava se iniciando e a princípio um princípio de iniciativa que sempre tenha colocado na área sanitária uma área que seria de interesse então foi uma instituição que nós começamos a ter um desastre de nossos poderes sobre aquela área para se trazer mais informações e poder se incorporar ou para que não se não tivesse realmente se bater ou para que não então uma parte daí que se juntou dentro de vocês alguns membros que eu soube como pessoal como PT o PT dentro da organização da população e o PT eu vou lá de novo de vir a ser alguns da cidade onde nós não tínhamos um estudo que foi elaborado nas empresas e tivemos vários erros do anteijo em cima desse estudo o povo foi também que é um estudo muito intençoso ele tinha que ser uma empresa um estudo imparcial ele tinha que apresentar os resultados de forma imparcial e trazer todos aqueles os impactos lá que é um local e trazer também os indicadores e compensadorias para o seu impacto só que eu quero te fazer é que você se depara o governo de mais duas do país mas em qualquer o novo que vai em duas do país a interesse é que eu não quero fazer uma eu não sou contratado por não o que eu queria fazer mais dois do país para ver sobre a questão de uma não tiveram outros que fizeram isso fizeram também e começamos a identificar todos os caras de uma postagem e todos estes que eu vou trazer para você por exemplo Então, quando a gente entrega esse documento e faz uma comparação com o que eles fizeram, mas o que eles fizeram, faz o que eles fizeram e o que eles fizeram, a começar pelo justificativo. Por que que eu quero colocar na presença a minha vida? É a empresa que tem isso, não é o povo que tem esse modelo. O povo não quer a presença. Não é independente do emprego, não. O que eles fizeram? É a empresa. Por que que ela está na presença a minha vida? E a justificativa dela, por mais que vocês imaginam, ela é investidosa. Por que? A justificativa é o seguinte. A justificativa é o seguinte. A justificação com a atividade dos políticos e gloriais. Todos os políticos e solidariedade. Nós temos o seguinte. Eu tenho que escrever os objetivos e os objetivos, mas é a maneira de falar no mundo social, que é a maneira de falar no mundo social, que é a maneira de falar no mundo. Então, isso que está nisso, isso é um problema. Mas, a gente vai ver, justamente, cabe no seguinte ponto, de que não existe o nosso centro, diretamente nesse solo, do próximo ano da Sena. O que é o mais próximo é o mercado. O mais próximo tem 195 quilômetros. e também nós não fazemos parte do consórcio do mundo. Então, vai por terra, toda a justificativa dele, por que cometido isso, não esqueceram. Então, aqui eu lixo de qual foi o mais marcante deixou no vídeo que programming, um bom bom aos outros que eles exemplaram, você pode voltar novamente após depois eu chamaria você novamente eu vou passar aqui o que acontece todos os meus instituições que eles tiverem sobre justamente a função técnica na ideia ele colocou essa aula é uma associação que não existe nessa aula eu quero trazer para você que vai estar aqui no meio que pode entender que hoje vai ser o atendimento é um atendimento próximo que bom que vai ser o impacto quando eu falo a próxima imagem é ali que vai ver todo o atendimento o atendimento é um atendimento que vai passar e sempre para que as gás regras eu contigo o atendimento o atendimento é mais rígido em relação a 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 respeito. Se você for de parada a essa resolução, ou seja, quando eles lidar, se assustar, isso é uma matéria que a gente não vai se voltar a continuar. Olha só, só acredito que deixe essa imagem e eu já parei para você a voz, só para ir para você para você dizer. Foi igual que escrevi o senhor Nelson, você se enviou? O senhor Nelson. Obrigado. 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 Agora, da parte ambiental, nós temos muita esperança do sanguíno da Serra de Cruz e do chavá, do patacai chavá. São duas espécies ameaçadas à distinção. E o IMEI é de uma superação, para ter um papel de equidade desses animais. No entanto, o levantamento do governo não me importou o sanguíno da Serra de Cruz na dinâmica, ao redor do projeto Badeu. E eu, por várias vezes, vi lá o sanguíno da Serra de Cruz, o patacai chavá, já fiz, botei no dom, já solicitei uma reunião, e não me importou o sanguíno da Serra de Cruz. Vou chamar agora uma das presidentes e associação com oradores. É... 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 Por quê? Porque lá também tem o nome, lá de filhão, lá de fogo, lá de violência, e se você for com a sua vida, nós somos a luz, e ninguém não pensou a luz, porque a gente for com todos nós, a gente tem que ver com os olhos da voz, e a gente vai fazer isso que nós somos, e a gente vai fazer isso que nós somos, e a gente vai fazer isso que nós somos, e a gente vai fazer isso que nós somos. Eu estou falando na frente. Então, eu peço o tempo. E, na verdade, eu vou fazer isso que nós somos, e a gente vai fazer isso que nós somos, mas nós não vamos falar sobre o que nós somos, porque nós vamos falar sobre o que nós somos, porque nós vamos falar sobre o que nós somos. O que nós somos, e a gente vai fazer isso que nós somos, e a gente vai fazer isso que nós somos. Bem, vamos para o palco, todo mundo aqui, é a mesma coisa. Nesse escrever, você tem que respeitar a palavra que está falando. Quem quiser, pode usar aqui, se inscrever, aperta a inscrição aí. Aperta a inscrição. Aperta a inscrição. Aperta a inscrição. Isso foi antes da eleição de perfeitos de novo. Ele já começamos para outras ruas do que era para o Maranhão e começaram a jogar no culto contra a vontade do povo. Não é o que é que a música é a escrita. A gente vai colocar o alimento desse jeito, a gente vai, não 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 vai. Agora quero que a gente vá fazer de uma coisa. O caminho não tem negócio de risco de graça. Hoje, o caminho é de presa. Fala de coragem é ser retida, que na cena não tem. Não adianta Deus separar o rio ou se preparar o rio com o rio. E quando vê que a mão não vai ficar tudo dentro, ele pensa tudo assim. Isso não é rápido. Agora a gente vira de nossa casa. Agradecer a ela, agradável, tranquila. E desde 2018, seja uma coisa demais. Muitos de vocês assinaram isso aqui desde 2018. Vem acompanhar. Considerando que a CELA, um município de uma área geográfica, com população reduzida, que lhe confere a capacidade de tratado de exibir os órgãos gerados por sua população, vírus manifestar a parte da CELA contra a importação de CELA, que atenda o sanitário e atenda a outros municípios, o que causaria grandes danos ambientais que prejudicam as linhas públicas devido ao transporte do CELA. Essa parte da CELA está no Ministério Público desde abril de 2019. A gente não me enlouqueceu a minha vida, o protocolo, o protocolo, o processo. Não era para a gente ter deixado um meio de uma ação. Não se preparasse a das portas, não era para a gente ter uma questão de alunos. Vamos ter que ligar aqui hoje, vamos ter que ligar e simpar a gente. Doutora Simone Martins, ex-procuradora municipal de Gazeta. Doutora Simone Martins, ex-procuradora municipal de Gazeta. Congregando a CELA, ex-procuradora municipal de Gazeta. Já fui procuradora desse município, com a região, com esse um pouquinho dos problemas com a nossa cidade, com o município. Cumprimento a Jornal, que é a contratagem do município com a rede de trabalho, e tem mais tempo na mesa. Quero cumprimentar aqui o meu presidente do Bairro, e a Eva, que é o que representa aqui, a gente tem visto em todos os munícipes que estão sendo. Primeira vez gostaria de falar com a pergunta da doutora que ela tem uma vida falando que o município não tem interesse de instalar essa aterra. Eu gostaria de perguntar a senhora, a doutora, que é sempre muito novo, que faz a doutora. Então, como é que essa empresa chegou aqui a cima? A quem ela procurou? E como ela começou a ter uma live, sem o entendimento do gestor municipal. Quero ter que falar para a gente. Posso? Posso ter essa pergunta que eu gostaria do que não se pode realizar uma empresa chegar e quer ter um lugar de uma cebo, sem que responsável, sem que alguém autoridade da sociedade, gestor municipal, vai estar aí. Outra coisa, o necessitadismo vai morrer. Ou seja, maravilhoso. Ao se repararem com aquela penal formagem, por que que não fizeram o ministro e a ideia ao outro depente, avisando que ali está acontecendo uma obra do deputado e legal? Obrigado. 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 o que ele falou é o procurador do município. Eu quero saber por que depois um especial é o que ele poderia fazer. Por que? Para começar uma obra de uma treinidade, a gente precisa ter avaliações. Então, sim, não é o município que quer, ninguém veio, como é que aconteceu. Enfim, Saber que é um populismo É um assunto muito Que você tem que Muitas E E nós temos A gente tem que Uma unidade Que foi assim que foi Que foi criada Só que foi criada de uma coisa Que foi criada Aonde você traz até hoje Prejuízo A saúde do público E também Prejuízos Interparados As portas municipais Porque O município de graça É representado hoje Para o paciente público Por conta A nossa unidade De tratamento Que é Lá em cima Então Foi muito bem A parte de tudo Exato De ser uma pessoa Que ela tem Outro estudo Mas ela falou muito bem Do que também Nós estamos ligando Para regularizar Para regularizar Da lei Daquele A comunidade De tratamento Que tanto Na outra Parte da população Que é a nossa cidade Porque aquela população Doente Tira de nós O remédio O remédio O tratamento Que é Que custa A carne Então Se o município Se o município E a massa Para o outro Médio Tira Fogo E por falta De tratamento Porque o município Criou outras coisas E deixou De apresentar O que é necessário E o que se deve Porque Lixo É saúde Então Eu só gostaria Depois de deixar De falar Socorro A carne Aqui Na cidade No monte Eles se encontram Não faço parte De jurídica Não sou Não Deu Como A cidade Não sou Ajudada Na cidade Estou aqui Com 44 anos 42 Em Mirazel Escolhi Da cidade Fiquei Sete anos No ano Delas E quis aqui Gerar Mocílias Fazer Minha Família E aquilo Que quer Se ver E a nossa Interência Eu quero Que você Interar Por isso Eu também Quero voltar Para melhorar Na vez Que você Seja Compreendado Como tem Então Fica aqui O meu Sabado E a minha E da casa Para a É Hoje Amém Boa 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 a história de alguns. Primeiro, é o que eu falei que o Espírito não tem interesse, mas tem a relação à vida. Na verdade, não é bem, é o que a fala do senhor ali. Na verdade, ele fala assim, a Prefeitura é pé, e na verdade, ele está falando que é sim o imprenso que é um problema. Você perguntou, ah, mas eu já estou contente. Bom, eu acho que é um ponto que eu disparo, de quem é o imprenso, então, você está no Prefeito, ele chama esse imprenso, ele me envolveu o imprenso para que a imprensa se tiver interesse, em que ele faz o ator. Só que esse tipo de imprenso, o Prefeito, ele não mais poderia agarrar a gente que a gente tem que levar a pandemia. Por quê? Porque é um empreendimento complexo. Ele não é essenciado por ela. Então, por exemplo, quem pode falar assim, ah, o Prefeito perdeu porque ele não vai essenciar, ou ele vai retrofriar com alguma dúvida assim. Não, ele não pode fazer isso. Porque quem vai a gente foi com algo insatual, ou o que ele chama do que merda. E aí, tem uma fala que eu falo assim, ah, porque eu não acredito no que merda. Bom, eu acho que a gente precisa acreditar nos órgãos de internação. Ele recebe por um pergão de internação. A gente tem eleitoria o órgão de internação. Então, a gente precisa prestar nisso. Apenas uma política, né? Porque a gente fala assim, não tem um exercício político, mas a gente tem uma boa data, a gente tem que confiar. Então, por parte da prefeitura, a gente foi pericente, sabe, que é uma programação de internação. Imediatamente, a equipe responsável foi lá, impediu essa programação de internação e pediu para que ele sempre entrar no estudo rural e lê. E a partir dali, nós estamos acompanhando esses estudos para saber se será viável ou não, aí vem a internação. O apelo. Eu, se perdi, a maioria aqui, não posso afirmar que eu sou um ponto do apelo de vida certa. Porque eu não posso. Eu ainda estou analisando o tempo que é sobre o assunto, que estamos na área ambiental, ver todos os dados, né, como se será mais que ele vai aprender a gente entender os outros, o ponto aí é o que nós falamos e ao o apelo de vida parece que o melhor é exatamente o perito de uma retação, né, então nós estamos acompanhando, assim, nos bastidores, porque nós não temos a competência, o perito de um treinamento. Só que, por parte do apelo de si, ele é que a gente precisa fazer reflexões. A primeira, a gente acredita, é com relação atualmente ao estudo, que é até em uma área que tem uma população toda ao redor que sobe da maneira como está mesmo. Não está sendo feito da maneira como a minha contou, mas já iniciamos o processo do transporte, ele foi reconquido durante a pandemia, em uma pandemia, nós sentemos muitos contados, bem cliente do todo mundo, inclusive, é claro, é o computador de pedra, que é o computador de todo mundo. Pode sobreviver tanto diferenças em ajudar, mas na área da corrente da guerra, porque isso se deveria voltar. Na verdade, a gente se surpreendeu, porque a gente não levava o dinheiro. Na época, talvez, foi isso, que a gente foi especialmente para isso. Então, ele já foi e o índice está saindo para a maria do maria. Foi na verdade, ele vai para hoje, para acontecer a viagem da corrente e depois, a disposição final, vai para o maria de maria. Pode acontecer? Só para o procurador para começar. Eu não posso ficar ali do meu sítio, meu dever, meu sato. Não estou preocupado com a geração de Então, eu só vou perguntar de como se acende, quem se acende no mercado. Então, eu sou o amor de um projeto legalizado, que eu lembro. Eu queria convidar a senhora Mayara, que eu sou o amor de um projeto legalizado, que eu lembro. Então, eu queria falar mais um pouquinho a todos que falaram que eu sou o amor de Deus e 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 que eu sou o amor de Deus. Eu queria falar mais sobre o amor de Deus e que eu sou o amor de Deus e que eu sou o amor de Deus. Eu sou o amor de Deus. Eu estou aqui hoje, porque hoje temos muito acesso à informação. Muitas pessoas que estão aqui hoje, antes não tinham acesso à informação que nós temos hoje. E hoje eu sei que isso não é contra a cidade. Tanto o lixão que se transformou, infelizmente, eu sinto muito que isso tenha sido deixado para trás pelas autoridades do município. Porque, sobretudo, talvez, a fiscalização, sobretudo, a pessoa que eu queria estar, a gente que eu queria estar aqui hoje, a população, toda, a própria população. E sim a população que está nos sentando. O dia do dia, o dia do dia, o dia do dia, o dia do dia. Nós temos um início de emprego altíssimo. Nós temos muitos talentos da nossa cidade. Nós temos que estar, eles, lá, muitos atendentes. Nós temos a nossa agricultura, que é muito forte, a nossa pecuária é muito forte. E nós temos um modo social que está bem funcionado. Porque as empresas não querem mais um lixo da nossa cidade. Eu chamo a atenção de vocês quanto a isso. O APE não é uma briga da comunidade contra a Baixada. O APE é o único lixão do ciclo de Pernambuco. É uma briga da população de Pernambuco. Contra o projeto de Cidadão de Pernambuco. A todos os outros, muito distante do Pernambuco. Hoje, não é a coisa que a gente me perdi. Eu poderia ficar agora na minha casa, para fazer os meus cursos. Fazer o meu trabalho. Mas eu estou aqui porque eu tenho que estudar e aprender e entender quais são os impactos que eu já tenho. E o lixão para a nossa cidade. Quero se são doenças, doenças, doenças virais. E todos nós somos grandes mortos. Não só a população ponte. Não só a população da taxa alta. Vai ganhar a cidade de vida. E nós temos que nos cumprir. Porque muitas vezes é isso que a política quer. Que a população se coloque em uma contra a outra igual foi que saia em si. Que a população se coloque em uma contra a outra igual foi que saia em si. Obrigado pela oportunidade Hoje tudo está acontecendo Vou falar assim Um evento, isso aqui é importante Isso está acontecendo Parabéns Parabéns para o conjunto Contar conto Isso é muito importante Porque nós cidadãos não temos a possibilidade De participar Como está tendo a audiência Parabéns, sabe? Não, calma A minha Parabéns Representa a associação Comandadora do Bairro Jardim Representa a parte alta Da cidade Hoje a Pintu Falou Estava ali por um lado Estava ali por um lado Aparece muito tempo lá na rua É uma situação complicada Porque as pessoas não veem Quem trabalha lá Que tem família As pessoas funcionaram Não tem o trabalho de Se procurar deputado Fundamental Aqui por um lado Aqui por um lado Eles vão ter Não, desde que você vá Com esse lado Também A posição É A última Em cima Na reunião A população Estava sofrendo Com o pessoal Que vai Com a fumaça O tempo todo O Rio Dava todo O morro Que ele entra Em Jardim E isso Eles vão querer causar Uma vida Por quê? Lá no ponto Da distância Aqui Está um morro Está todo mundo Perto Espaçando Para todo mundo Gente Passando A nossa Lá no Passou Tem o amor Imagina Quantos A reunião Difícil Vão passar Naquela Vida Na cidade De Número Eu não estou A nossa Cidade Número Eu não estou Nasci Número Represento Lá Nosos amigos Na família E isso Está acontecendo Eu acho Que na nossa Cidade A gente tem Sim Consciência Desse Que está Acontecendo A nossa Cidade Que está O Maravilhoso Que é Não me Chama Descumprindo Qualquer Coisa E Já Aplausos Vamos Aplausos 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 Josimar Aplausos 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 para vencer com essa fumaça não vai cair para ninguém você perdeu nações mas o que está se vendo agora vai acontecer tudo até a procuradora que vai ter do lado aqui eu quero dar parabéns se não quiser a senhora vai ter um lixo de dedos é uma madrinha que pode vir acolhido em cima da senhora a senhora pode até responder mas olha o que aconteceu preocupado com o fogo espontâneo vivemos uma pessoa jogando o drone do lado do escaraberto filmando o fogo espontâneo vira-se, derriste, pega o fogo e ele vai mexer é impossível chegar lá sem conseguir ele tem a gravação se você tiver dois, pode tiro do drone, ou seja isso tudo é uma coisa bem tratada o fogo está logo o fogo vai chover o fogo está na fronteira mas isso não vai mudar a história porque todos vocês estão na fronteira a área do governo e o sonho é gravado eu sou uma forma da história e eu sou uma direita da professora e o rei foi a candidata e muitos estão saindo alguns estão aqui para poder ouvir outros estão a falar os outros são mais então quero dizer o seguinte que a catedragem querem sobre todos nós porque quem tem filho quer dizer o filho rever eu vejo eu sempre acredito eu sou o filho da Alemanha alemanha é o Rio Colônia que disseram a vida do Alemanha é um alemão que sim eu sou a viver nós somos descendentes dos europeus dos índios nós somos brasileiros precisamos um alemão que sim o que é que eu imagine o que eu imagine eu tenho que fazer o vereador José Mar só que esse é José Mar então está então está eu tenho que eu venha e está as pessoas e a gente eu queria escrever que eu leio Lacey, Lacey, representante aqui do TV. Lacey. Lacey, Lacey, representante aqui do TV. Lacey, representante aqui do TV. Lacey, representante aqui do TV. Liberta uma imaginação documentária, a Colma, qual visão які recente. Lacey. Lacey, representante aqui. Lacey, dizendo que podesia ... Lacey, representantes que a população no Brasil A gente não pode se perder com essas falas. A gente tem que se sentir com criança, irmão. Eu não vou me arrumar mais, mas, precisamente, não se deveria ter surpreso para o que eu acho que foi necessário e foi dito por gente que tem oportunidade para o que eu acho. Obrigado, Luiz. Agora, por favor, o pessoal. Obrigado. 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 também nos momentos, lá na Câmara de Vereadores, nós também temos que participar do Conselho Municipal que aberta as suas comunidades. Então, quem está aqui hoje, defendendo para tirar o lixão lá de cima, vamos participar. E eu vou chamar vocês, vem para a gente, vem para o outro, porque a gente junta a gente mais. Porque quando a gente está assistindo, a gente não vai ter um grupo, não vai ter um grupo. Então, vamos pensar no que está acontecendo em cima. Eles vieram e chamaram a atenção de uma coisa muito grave, que a gente está passando uma parte alta, é muito grave, precisão de seis filhos de trás de olhar. Então, a partir dessa reunião, a gente não pode ficar em nenhum risco. Mas não é a solução qualquer. É a solução assim, manda abraço para o Mariano Fim, vamos fazer outro outro, tem até um solo de janeiro, tem outras possibilidades. E aí, a gente vê, apenas são fidelas. Então, vamos juntar, vamos pegar, o que está sendo mandado para baixo, e vamos fazer o que está sendo mandado para baixo. e nós vamos ser todos atingidos. Feliz palmação do professor Mariano. Eu vou propor uma coisa aqui, para a gente continuar, que a gente foi muito discutido aqui, num assunto relativo ao ponte, sobre o atual reenche, hoje é a determinação. Eu vou aproveitar a presença da nossa procuradora do município de Vida, ela se colocou muito bem agora, a sala dela, muito bem de significativa, aproveitar o vereador, a Eóia, que eu já conheço de algum tempo, pedir que possa levar o nosso prefeito para a gente, a gente viu hoje, que nós temos dois problemas. Um é o atual lixo, como está funcionando, como está acontecendo. E o outro é em relação à discussão do atento sanitário do lado do poste, dos mananciais. Então, como membro da Comissão do Evente, hoje, essa audiência, ela é a hora da gente discutir no assunto relativo à população, porque a gente não pode. Mas a população é de sábio, não é isso. E ela colocou aqui que nós temos que conseguirá-se um problema. E eu, como membro da Comissão, como repressor do Evente, eu não poderia me deixar de escutar isso sem fazer uma proposição para levar o bem lá para a Assembleia, para a Comissão do Evente, de uma proposta serenha, mas é uma comissão. E não é nada contra os homens, mas a gente viu aqui que as mulheres estão muito atuantes, muito atuantes nessa audiência. Então, convidar a procuradora, convidar a nossa Amanda, convidar a Mayara, a gente fez uma colocação muito importante aqui, convidar a nossa Sérgio, convidar pelo menos umas 10 mulheres para a gente fazer uma visita e a gente fazer aquela presença da Associação e o Grupo da Comissão do Evente, a GSM, isso aí, a gente fazer essa posição com 10 mulheres, e a gente visitar, visitar, visitar lá, o que me morrou. O que me morrou, eu quero te tentar convidar a nossa empresa, a gente tem ideia de participar da UGS, com a gente. O dia que o prefeito falar, vocês podem visitar, a gente vai ser essa guia daqui, você vai junto com a gente, o trabalho da Sérgio, chamando todos para a gente poder ir lá ver, o que a gente pode fazer para ter trabalho lá, que lá é lá em cima. E vamos ver tudo o que está acontecendo, vamos saber se o transporte está rebobando, se o povo, por que está tendo fogo, para a gente poder fazer esse levantamento. A esposa do povo, a gente pode dar as partes, tá? Então, pegar umas 10 mulheres que são a favor, que se importa, o aperto, a mão como estudia o aperto em cima, mas a mão como estudia a situação atual, e vou ligar a nossa professora para poder acompanhar a gente, como coordenadora do grupo. Quem acorda? senhora, eu quero agradecer esse pedido, eu quero agradecer que possam utilizar essa posição. E elas vão, com certeza, isso é muito bom. Aí, tá? Por favor. Perfeito. Então, vamos ver, eu vou aguentar, já entrar em portão com a gente. por favor. Por favor. E a gente vai dizer também que a palavra não se for não, mas é o que está empréstimo. Mas não vamos com maior de que a gente que a gente é o melhor de que a gente é o melhor de que a gente seja um bom e que haja mais um foco de deficiência com os representantes naquilo. Eu achei que é excelente o que a gente sabe a de que a gente é a questão da base A população está sendo muito afetada. Hoje, vocês estão discutindo também, mas hoje é uma pandemia mais grave e preciso separar a gente hoje, porque nesse caso, as pessoas têm uma única coisa para a missão, para a missão, e com isso aqui que foram. Então, é esse o passo feito, como você está prestando, as informações políticas, para ajudar o nosso almoço, como o município, e, de fato, a gente está perguntando na parte do município, e, de fato, o padrão melhor, uma pessoa muito importante, preferencialmente, com foco nessa realidade muito absurda que as pessoas estão juntas e continuam na rotina. Então, foi muito aceito, e a gente vai ficar mais lá para os estudos, para os estudos, para os estudos, para os estudos. Muito obrigado. Dando para você, e eu também, eu vou fazer uma colocação aqui. Eu fui visitar o local da guerra, diversas vezes. fui pela amostra, fui pela amostra, fui pela amostra, fui a amostra para ver, via aqui, mas eu não tinha uma noção, eu não tinha uma noção sobre aquele espaço aqui. no dia em que o Adriano Zaloni vive aqui, há um mês ou mais, e ele estava de encontro, eu fiz o pedido ao Adriano, eu gostaria de poder ver em cima, que você já foi por exemplo, na situação diferente, você teve uma experiência grande com a mulher, para poder ver de cima, para ver o que eles falam aqui no oficial de água, chegar de volta mais tarde, para ver se tem rio, e eu refiquei, assim, eu acho que, eu disse, eu vou pedir, geralmente também, a mulher, eu vou pedir, a comissão, de ver a mente, da mulher, que possa, fazer, muito forte, uma imagem, especial, ali, da área, se está fazendo, se está fazendo, para fazer uma filmagem, de todos, a área, de todos, a cidade, do entorno, para mostrar, nessa filmagem, aonde é a água, aonde é a área, aonde são os países, para onde o rio vai, fazer um estudo técnico, sobre, e fotografe, e a área, de filmagem, para que as pessoas, que não conheçam, possam ver, qual é o vídeo, como 23, de uma iniciada, do local, de um 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 local, serem, então, é ali, que foi colocar, isso se falar, da parte dos animais, falando somente, da parte, do meio ambiente, ligado, à parte, eu acho que é, fundamental, vou, fazer, essa solicitação, porque vive que além de mim, muito pouca gente conhece ou teve essa visão que eu amarei, que é muito bom. Então, para o seguinte aqui, se mexe, se mexe aqui, por favor, se mexe. O deputado tem um projeto, não faço perdão, não sei. Boa tarde a todos, boa tarde a todos que acompanham a mesa, boa tarde, boa tarde. Primeiramente agradecer ao deputado Miguel André, que tive a minha iniciativa de, pela primeira vez, fazer a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a mesma. O problema é o palco nocial que suscitou essa vibração. E foi muito bacana, porque você não imagina como me dói de verdade saber que eu preciso compara e ver como é. Por não estar no campo, no campo afim, que o pessoal vai ser um novo, desculpe, me perdoe. Porque vocês precisam muito mais atenção do que a gente vai. Isso é isso. Nós temos uma condição que a gente está, foi um problema inteligente, um problema muito importante que aconteceu com relação ao pódio, que nos levou a ter uma atitude rápida e a gente começou a se mobilizando. Porque a gente não veio enxergar, pessoal, que lá em cima o problema é rápido, gravíssimo. Eu tenho uma filhada que, de vez em quando, ela é inclinada. A tia dela está depois confirmando pelo problema da fumaça. Aquilo não é um perigo. E se é tão perigo assim, por que nós vamos repetir isso? Por que nós vamos fazer a mesma coisa em um mundo? Então, vocês vejam bem, que lá embaixo é uma nacional de vida, é uma nacional riquíssima, de árvores, rios, pobres, pássaros. Lá em cima também é aquela marca que tem que ter mais hospital, que agora está fazendo patógenos, pois, é uma nacional de vida. Se você for até seis horas da manhã, os pássaros fazem uma fada, uma coisa maravilhosa. E vocês têm que me agradeço também de encostar na última. Eu me compreendo, se a recha aos rios, que é um ponto de vista. A desprender também, com relação à última, eu não posso ficar um mês, Sérgio. O mesmo estudo tem a mesma educação que nós dedicados a entender, a reserva, a oportunidade que nós temos que criticar o problema dele. Eu também me compreendo, a minha equipe, a minha equipe de barroba, eu me compreendo, nós também vamos fazer estudo. Não é justo, a gente se preocupa com a parte da classe, que é o senhor, para a parte da classe. eu me sinto maluco, fiquei triste eu não queria que ela não se acesse ela foi muito nervosa acaba passando isso para outras pessoas não é isso que a gente quer a gente quer pensar a qualidade de vida para todos a gente quer água para todos a gente quer só fértil e ir para todos não é a parte alta porque tem uma questão que envolve a todos que vai ser falada de hoje que possa ficar não só que a gente vai parar coisas muito importantes eu quero dizer a lembrar a vocês quanto a importância que há quanto a importância que não pode quando faltou a liberação eu acho que eu vi quando faltou a liberação que eu vi foi o bom disso não foi o bom então a gente tem que ter um carinho especial de nossas águas sem água nós somos a coincidência não por exemplo 70% mais de 70% 70% da terra tá o planeta é a água não é em jorna de 70% 75% mais de 70% do nosso localismo da terra uma atenção que eu faço muito eu quero dizer que hoje está sendo determinado porque tem pessoas com falas muito importantes para fazer mas eu queria fazer aqui um chamamento do momento pessoal que é que é que é sobre o bem porque a verdade para vocês é um professor universitário chamado professor muito no Brasil para a comunicação da terra secretária se nós quermos eu eu tenho a mas pedimos ao o fantástico que é secretário sabe que é que é que é nada ele não que é isso é é a desculpa eu falei que foi colocado e realmente foi posicionado eu não sei tem mais de um tempo também eu estou correndo porque estão importantes o o o o de universidade de escola que planta coleta secretiva no Brasil todo e nós chegamos exemplo foi oferecido esse trabalho ele não ele ele não ele não ele não não ele não ele não não dá o interesse. A outra coisa que agora eu vou falar pra vocês em relação ao ponte. Nós temos ali o ponte que está mais menos. Eu calculo que eu estou a 100 metros. A cada nada que tem à esquerda a 100 metros da onde a gente pretende que está lá no ponte. Mas, mesmo, o chão é tudo certo. E a gente vai a toda a história do educação. Então, ali, gente, uma área do pessoal e do turismo é a unidade pra se fazer uma unidade de conservação. Isso é o que você tem. Outra coisa. Na Maia, na Assembleia, o povo das autoridades, quem põe a educação do prefeito é o que eu mandei e o que eu mandei é que não tem um plano de gestão de saúde. Não é o que eu preciso ter. Não é o que eu preciso ter. o que eu fiz? é que eu posso ter. O que eu faço? 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 É... Cris, é, por gentileza, por gentileza, eu venho ouvindo todas as pessoas que falaram com a pessoa e o que eu faço. Olha, o Coletivo em todos oskenas Há 25 anos. Hoje, eles escolhem o que eles mandaram por isso. Aí, você não deu qualquer de barra na rua, não vai ser tristante. Então, o cara é poluído. Então, a gente precisa disso. Por onde? Então, a gente deveria ter um plano de gestão ambiental. Agora, eu quero dizer a última frase da noite. Estou terminando. Estou terminando, é a última frase. Aquele sanitário não é solução. Aquele sanitário é negócio milionário para ser homens e sócios. Aquele sanitário não é objetivo sanitário. É um grande posto de contaminação das vagas. é a primeira e não é o dia que é o meu nome. Obrigado, Cadeja. Olha só, doutor, salta tudo. Oi, agora. Tá tudo bem. E agora, doutor, salva, vamos encerrar com a palavra do senhor Orlando Cipéu. Quem, se tiver alguém, você não vai pegar alguém ali. Mas não vai pegar alguém ali. Pode ser, querido. Eu pedi o mal junto, não tinha para falar. Eu sou o meu. É você, é você. É você. É você. Marcos. Marcos, assim. Fala. Tá, então vou falar. Vai falar seus alunos, o Marcos, e encerrar com a palavra. Boa noite para os irmãos e todos. A organização do grupo. A organização do grupo. A organização do grupo. A organização do grupo. A gente tem que falar com o passado. A gente tem que falar com o passado. A gente tem que falar com o passado. O passado. A gente tem que falar com o passado. A gente tem que falar com o passado. O passado. O passado. O passado. oportunidade para consertar as famílias, é nossa, que tem relações futuras. Mas vamos tentar consertar, tentar, eu sou o senhor. E eu vejo muita preocupação, por quê? Eu vejo uma mistura muito grande do poder, não com o poder de limpar, não. A empresa que presta serviço na cidade, ela agradece a recepção de serviço há seis anos. Seis anos que ela está deixando de ser. Ela tem que oferecer serviço, ela tem que ir ao mundo. Então, a questão que ela está acompanhando aqui, com o percentual do faturamento da receita de serviço. Então, isso aí é uma questão que é, para mim, calma. Para mim, calma. A relação entre o público e o mar, ela é complicada. Então, as relações comerciais da prefeitura, como as empresas, são suspeitadas, merecem ser investigadas. E, na verdade, se tem que voltar com o outro, eu vou falar a verdade. Isso é fato. Isso é fato. A câmera do vereador, eu vou estragar duas vezes, que eu não me lembro, é? A dificuldade para se ter uma porta de contato com o pai e o pai e o pai, demorou quase quilos, dois dias. Então, a gente quer chegar na prefeitura agora, com esse, com esse colégio de mãos, e, com o povo, cinco milhões por ano. Dá para colocar uma grana de incentivo, dá para comprar um cardinal, dá para fazer muita coisa. Cinco milhões, uma cidade de polo dessa, miserável, com esse montão de gente, passando de polo para ele, que se vende, vocês falaram, tem que ter uma forma, tem que se vende, se não está passando por um lugar de serviço. e essa é a ideia que a gente se pode chamar, um lugar que ela chegou. Eu não sei o quê, porque eu estou precisando. Quer dizer, o meu sistema é bruto, ele corrompe o seu lado. que é fato, essa relação, fazer um pouco de mãe e criança. E, a gente, a gente, a gente só vai estudar, se a gente passar, tem que ser um desculpa, Toda a situação, que é o município, que é o município. O outro, a gente vai estudar, o urbano, de polo de 120 milhões. Tem que ser a gente, em Minas, a gente está ficando aqui, é o que é o nosso, que é o município da vitória, de vitória, e tem uma qualidade, o povo tem uma qualidade de vida, muito melhor do que a voz, do que a gente ir, tem uma desculpa, muito melhor. Eu não acredito que esse povo tem dinheiro, esse povo me pergunte, não é verdade, não é verdade, esse povo me pergunte, tem que vergonha o político, tem que vergonha, de fazer o que está dizendo. Então, eu acho que a gente precisa reflexionar, e se participar, não se dirigir, chamar a população, a gente tem que ser cheio, de combate na cidade, lixo e esforço, a parte disso tudo é, problema futuro, que a gente vai, é implicado, e dedicado, eu queria deixar de novo, uma coisa, que a gente vai falar, tem muita coisa, a prefeitura, ela tem uma estrutura, dentro dela, que é a, de todos, ela, de todos, de todos, de todos, que é só o trabalho, o que é que a gente vai falar, assim, para mim, ela não vai falar, 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 é só o trabalho, não vai falar, não vai falar, voltar para a política, esses problemas, vão, essa, comunidade, agora, não vai, bem, não vai, 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 mas vai, não vai, não vai, Obrigado. A senhora trouxe um parecer técnico, jurídico, para quem ficava dentro do povo, para quem ficava dentro do povo, para quem ficava dentro do povo, eu vou na parte de aula, a gente me deixou do equipe do CRIPC, e, bom, o último que eu estou aqui foi embora, eu digo que a política hoje faz essa reação interna, em vez de fazer mais, porque aqui está colocando o último propósito, nem sempre, lá na noite, há 30 anos, 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 mas, ao longo dos tempos, há 30 anos, há 30 anos, o Dr. Chorúbe, a imagem do Belver, o Belveram, o Belveram, na casa do Descobre, quando vem, é próximo ali ao povo aqui, o hospital querendo armar, uma suja, nenhuma maneira, e o Chorúbe já desceu, e aqui o fogo lá é um pouco é um pouco é o gás junto com o lixo é isso nós temos que preocupar nós temos que chegar a parte daquele chão lá de cima e dar trabalho o homem é típico de trabalho vai cair com papelona vai cair com o bíblio então vamos dar trabalho nosso povo a luz é para isso mas cada um não tem não tem a palavra é só isso próximo quando eu vou dizer quando eu for eu vou fazer a receita de cima vou com a maestra porque a cartilha o motor é horrível e eu imagino os tomos das senhoras e o mundo do senhor não se prevalecer e o senhoras vão passar mal vão chegar a de nós vamos falar próximo próximo vamos nos unirar porque é o setor que tinha gostado E eu falei, senhoras e senhores, o senhor deputado, porventura uma coisa horrível, ali na Cacera, boa onda do projeto, boa onda também. Não é uma coisa, não é uma coisa, não é uma coisa, não é uma coisa, não é uma crição que foi desatisdota, a gente vai para mim, a gente vai para mim, isso vai muito mesmo, se pareia, era para fazer a culpa, a culpa, botou sua parte, mas não é mais bonito o que a Maia, o que você falou, as crianças saem daqui e faziam uma discussão no segundo, é uma coisa, não é mais, foi o ano do governo, o ano do governo, que a gente eu vou a essa esse poder de uma declaração moral e ética que nos vivemos hoje nós somos quando eu ganhei esse é o filho nasceu aqui em uma cidade política no que é que o cristão conserva a Deus e fala cheque o cristão e a senhora chega chega então por favor leve esse ato de recurso porque a senhora não pode estar nesse momento porque a ponte realmente é o peso da nossa flora da falta e realmente se voltar e se encontrar realmente nós vamos esperar a comunicação o escolar a comunicação que lá é que a nossa missão lá é o que a gente fica no crescendo muito obrigado bom dia bom dia bom dia bom dia E estou aqui para dizer, para falar várias coisas. E eu sinto que as crianças que mais usam e pegam a mão, não estão vivos. Porque a gente pode matar uma pessoa de alta, mas sim, é o Brasil. E eu sinto que as crianças que mais usam e pegam a mão, não estão vivos. Não tem jeito, não tem jeito. Olha só. Olha só, chamar uma pessoa aqui, ela é representante dos fatores rurais e a Associação de Moradores do Ponte, da FAPA. Obrigada. Sou doutora, estou aqui crescendo há três anos, e acredito que está aqui, é uma terra que as pessoas estão mais atentas. São pessoas que sabem de cada um. Por isso, hoje, eu sou o presidente do Conselho de Agricultura, e sou o sujeito da Associação de Moradores do Ponte, da FAPA, e a Associação de Moradores do Ponte, da Associação de Moradores do Ponte, da Associação de Moradores do Ponte. Associação de Moradores do Ponte, da FAPA,аты e da Fight if Moradores do Ponte, da Ásia Questhadora e da Associação de Moradores Do Ponte. É uma Tonga Intervista do Ponte. está em cima de nós, e aí é o que custou de dois pesados, o resultado que lavou a água no ar e tudo, e aí eu vou deixar o resultado, até que eu estou pensando, e ele deu uma questão, tá, sobre uma conclusão de uma desigualdade, e era a primeira questão, mas não estou cuidando de Deus, era só para eu ir lá para estudar, porém, como eu disse que estava sempre ouvido, eu convidei os escritores, convidei vocês, convidei as pessoas que podem conversar, graças a Deus, para estudar junto, e a partir daí, nós começamos a apagiar de mim, não, 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 não,w eu voualion de todos os colégios lá da senhora, e esse é o que a gente tem? E, com essa man49, a gente aprend real Soph, por que a gente é vencedora? O que acontece nessa turma? Ah, por favor, você deve conhecer o pessoal, por favor, matar e lembra? a gente tem um pouco que seja pelo contrato a gente não levou a conhecer e como eu trabalhei na pergunta eu sei que o que é estudado do Brasil é muito bom como falta a água nesse lugar todo que nos vai atrás de nós e os caras nós queiram e os queiram lá pra lá te acercer então a gente não pode pedir o dinheiro e faça a fé e a solidariedade num lugar onde matassem todos tá e eu como presidente dessa situação como presidente do conselho eu já não acho a gente tem que prestar de apoiar e usando a minha feliz pode até acontecer porque a comunidade que nós estamos no próprio eu tenho muitas palavras positivas e feliz porque é uma mudança todo o mundo morrer como raça a gente eu cheguei aqui eu cheguei aqui com um especialista que eu fazia muito e com o meu marido que está aqui e o senhor não queria para voltar e a gente tem que trabalhar com muito certinho com o nosso serviço a minha salvação e o nosso marido e o nosso marido vai acontecer a nossa nossa a nossa toda também somos nós hoje hoje a nossa primeira de de mundo de 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 Amém. 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 Mencionando a legislação no Rio de Janeiro, que não poderia ser trabalhado no Rio de Janeiro, eu achei isso um pouco de todas as pessoas que estão jogando o Rio de Janeiro. É a raciação à população pública, que não não tem esse marcado, que não estava com a beleza, que não possam. Essa é a minha palavra. E, em tese, essa deveria ser a última, 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 e nós não temos, e estamos no centro. E por que eu não vou ler as outras páginas que eu escrevi, apontando todas as circunstâncias estranhas de como estão sendo? Porque eu fiquei muito preocupado hoje de ter a confirmação que estão manipulando pessoas da comunidade do Porto da Útica para transformar essa disputa, transformar essa pessoa numa disputa que não está fazendo nem a nós, nem eles. E eu não entendo o destino deles. Eu não falo a minha voz, nem eles, é porque eu não vou lá. Mas, geograficamente, quando eu tenho que ensinar, meus filhos e meus filhos são aqui. Eu voltei para cá de 24 anos. Então, quando eu vejo essas pessoas ouvirem o discurso da ONU, o discurso da ONU, o discurso da ONU, no ano passado, um dos primeiros anos que eu participei desse grupo que está batalhando, esses técnicos maravilhosos que fizeram esses levantamentos, e tem vivências concretas. que a gente entrega esse grupo, esse grupo que tem fogo, tem opções, tem contradições, e ignora o raio do Nascimento. O Nascimento passou o telefone do diretor do Né, e eu falei com o diretor, quando eu não vejo por que o cidadão está preocupado de ter assistido ao Ministro. Porque já é de humanidade, já existe um companheiro que se me tem no CULÉRE e transformou o NER na PNR de PROPUSÓRIA e o registro da ONU é um NER na PNR de uma realidade sem existe. Já existe o termo de compromisso que se me tem no CULÉRE, mas hoje os pais estavam em volta, quando eu fiz a BNV e a MUN, os pais, os pais, Obrigado. 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 Queria muito agradecer a procuradora do município, a sua própria obra com a gente. Agradecer a nossa irmã, agradecer ao poder, agradecer a nossa defensora pública. Aquele que vem fazendo excelente trabalho a esse respeito, agradecer a todas as associações, agradecer ao nosso morador que está aqui hoje, a professora Lourdes, o professor Ságio, pela excelente colocação e explanação de Deus. Agradecer a nossa representante, o deputado Pátio Ságio, por respeitar a atenção de educação de educação e eu amigo e a querer contar o meu organismo. Eu não sei se você está na caixa do cinema, eu gosto de dizer o seguinte, nós fizemos o pedido a nossa procuradora. A nossa procuradora. Eu separei aqui, não é fechada, é uma coisa democrática, mas para uma pessoa ser fechada, seria importante. a gente, pessoas que estão entrando no movimento. Então, eu vou ter aqui todo mundo. Até pessoas que estão muito fundamentais para o coordenado. Essa aqui é a nossa. A nossa representante da Alguia, Mariel, a procuradora do município, doutora Júlia do município. E fez para a gente também, convidado que é a nossa face, convidado que é a nossa face, convidado que é a face, o pessoal do pessoal, o pessoal do pessoal, o pessoal do pessoal do pessoal, o pessoal do pessoal do pessoal, a nossa presidente, a nossa querida Celeste, convidado a doutora Silvana e Martins, do Instituto Brasileiro, a Maíra Natal, do Bairro Jardim, a Gisele, Gisele de Santos, do Bairro da Loura, o professor da rua, do professor Sabe, que decidia explicar isso quando a gente descobriria, e eu vou botar o vídeo a ver certamente. A gente pode comentar que a Bairro vindo em contato. Eu não sei se aquilo lá já está com um pouco de coisa. Agradecer a convidada, representante, do Conselho de Desenvolvimento da Agricultura. A Fábrica, que é o presidente dos produtores do Norte, do Conselho de Desenvolvimento da Agricultura, a Línea do Conselho de Desenvolvimento da Agricultura, e eu estarei presente com o Deputado Estatual, membro da comissão e que todos os presidirem essa audiência. A gente hoje tem a certeza de que a empresa, que ela tenta mesmo é dividir a nossa população. Isso tudo bem claro de uma vez, ela tenta dividir o vereador, o vereador. Dizendo a vocês que são altos, os participantes têm que ser beneficiados. Vocês só têm mais do que eles. E isso não é bom. A grande força que essas audiências têm é a união de todos. Daqueles que já estão no movimento, daqueles que estão entrando no movimento, daqueles que cada vez mais tem conhecimento, a gente tem que discutir técnicamente, jurídicamente. Se jurídicamente é a conclusão que a gente não tem nem um olho de água a fazer o direito, só que a gente tem um trabalho, se não vão acabar com 23 anos da sociedade, se não vai acabar com uma chiqueira, morre, se não vai prejudicar e eu acho que isso é uma necessidade no futuro, e ali é o que vai se plantar, porque nós vamos falar com o outro outro, vamos ficar lá. Mas, não vamos nem ver depois, mas isso é um projeto que nós estamos trabalhando, ao contrário. Então, esse debate é fundamental, que constatisse, se não tivermos esse confronto de negras, esse confronto lutando para vir a cena, só que a gente não tem que ser importado, mas a população é que se movimentava, a população é que se movimentava, para discutir, para debater. Essa audiência foi insuscitada, para uma comissão independente. O presidente, eu fiz o ministro a ele, André, é muito mais fácil, dois e três da semana, irmos até a semana, e ficar na semana, a gente pediu que fizesse aqui, fizemos um compromisso à Câmara, a Câmara, a Câmara de Filipe, e uma lei que não poderia ser, não sei que vocês provaram, mas a audiência já está aqui em cima, e eu queria agradecer aqui, que é o seu grupo, que deu esse espaço, que deu uma grande grande, para que os dois lados, que pudessem se movimentar, para que virem, para que virem, para que virem, com a Lévia de Mariel, agradecer a todos os malagados do Rio, o Ganso, o Marcelato, e dizer o seguinte, vamos seguir cada vez mais, para buscar aquilo, que é a verdade. Isso que importa com a gente, vamos ter paciência, com aqueles que tiveram, o tempo inteiro, dizendo que eu tenho certeza, a solução, de melhorar, de melhorar, com a minha mente, vendendo, com uma imagem, cabe a gente agora, de fazer, e tentar postular o outro lado, para que cada um, possa sim, ter a sua consciência, de, achar, o que é melhor, o que é melhor, o que é melhor. E um lado só, nunca mais, ser bom. É importantíssimo, isso que aconteceu hoje. Importantíssimo. Mas nós temos que ter paciência. Caralho, eu estou falando, eu estou falando comigo, mostrando, explicando a legislação, o que foi fundamental, o nosso vereador, que colocaram a legislação, Vereador, eu confesso que eu não sabia, que eu sabia, a legislação, Entendeu? E é importante isso. Não é aquele moleque que pode, ao favor, ele é o deixador, ele tem que colocar, o infanto que é, que é direito para poder, a respeitar. Mas, por isso, a colaboração da nossa procuradora foi fundamental para a Igreja. Eu não vou entender para ela, para o Instituto Estrela, que o síndico é aprovado para a Igreja. Se não tiver, ela vai ser mais rodeada. Não vou poder complicar com estas coisas, o programa do lado de lá, o que ficaria é aquela ideia. Eu entendi. Nenhuma ideia sobe claro. Se não fosse o amarelo, o verde, ela ficava bom. Por isso, este verde, amarelo, azul, branco, a sete folhas... Então, vamos continuar. Vamos continuar. eu vou avançar vamos fazer essa condição a gente já deve ter que todo mundo é só um problema que todo mundo existe um pouco um problema mais vamos tentar a nossa favora eu vou falar para a gente sempre a pessoa aberta o que é o deputado fazer alguma coisa que eu possa ajudar lá em cima a funcionar como o pessoal mencionando quando o prefeito do TBR ele colocou em prática aquela unidade eu vou fazer eu vou levar os direitos vou levar os direitos para poder ajudar para melhorar a forma como está sendo plantada para o transporte que vai ser uma grande solução voltar agora ao transporte então nós vamos ter muito menos eu acho que cada um tem que cuidar do seu princípio o livro é um problema de todos o princípio mas cada um tem que cuidar do seu não é quem é levantado vamos botar 60% recebendo em vez de 400% de modeladas no dia no dia você imagina a quantidade do que eu ia passando saindo voltando aqui não é só isso vai bom os dois bom então vamos analisar se fosse só o que a gente fica zero era uma coisa agora tem que pegar 13 municípios também para fazer quase dar um ciclo com mais e um para lá então estou levando para lá tem muita coisa precisa ter uma ter eu fui para ter uma ter eu fui prefeito de passar o médico duas vezes fui prefeito de passar eu fiz bater mecanizado em passar numa área que foi 100% aprovada pela comunidade eu não sei que não se pode ter uma ideia fiz o consórcio do barro de Uraim para dormir fizemos as zébulas e chão reúnei o governo estadual para poder cortar esse acansel e está funcionando lá eu fiz a usina de reciclagem na área da Câmara da Câmara o que sobra do risco é contra o transportado legalmente legalizado então gente acabou aqui mas já vamos acabar alô olha só então então encerrando é o seguinte vamos fazer uma coisa técnica vamos fazer uma coisa técnica para poder resolver o problema do lixo de Minas Sema é isso que a gente quer para poder fazer com a população sofra menos esse debate foi fundamental mas ele é o início nós ainda vamos ter audiência pública do INEA poderemos fazer nova audiência pública sobre outros temas aqui relacionada a implantação do aterro do conte e nós vamos fazer eu sou guerreiro eu quando pego uma causa eu vou até o final e eu vim aqui hoje não foi para dizer eu sou isso ou sou aquilo nós viemos hoje ouvir todo mundo nós tentamos dar a palavra ao máximo que pôde ao máximo que pôde de um lado ou de outro para falar bem ou para falar mal do aterro tá para se colocar tecnicamente e eu acho que nós conseguimos isso então para encerrar eu queria dizer o seguinte se não fossem vocês nós não teríamos essa audiência pública aqui quem manda é o povo e com o povo nós vamos até o final tá podem contar comigo como um guerreiro tá na luta do que for melhor para a Miracemba tem que estar nos outros detectamos um outro problema nós vamos buscar a solução para o outro problema e vamos continuar lutando aqui pelo tempo e se a gente detectar mais problemas nós vamos mudar a solução ou seja o que eu acredito na Amara da Sema hoje eu sou do centro de Miracema tem uma característica muito grande e vou dizer que sim eu era apaixoneiro por Miracema desde o dia que eu consegui fazer para que a Casa Verde voltasse ali para o centro de Miracema e pudesse fazer o trabalho educacional que a Casa Verde faz isso para mim cada visita minha e eu venho aqui na primeira semana no dia que eu me posse e venho sempre eu não venho de quatro patrobras não eu venho sempre porque eu tenho que vir a Sema hoje no meu coração tá obrigado a todos bom retorno para a sua casa e valeu 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 Tchau